Cientista, olha só, aqui nós estamos numa célula que é uma célula de importação de bibliotecas, tá bom? E são aqueles pacotes que auxiliam a gente, que um cientista de dados já passou pela necessidade de criar algumas funções e o cara foi lá e disponibilizou, inclusive para o Anaconda, compartilhar esses pacotes aqui com a gente. Se você quiser usar o Jupyter, mas compartilhou aqui os pacotes com a galera do Google, para o Google instalar nessa máquina virtual e disponibilizar para você, tá bom? Isso é normal. Então, quais são os pacotes? Aqui a gente tem quatro pacotes que a gente vai utilizar para a gente fazer aqui o nosso trabalho. Pandas e NumPy para fazer manipulação dos dados, beleza? Ciborne e Matchplot para a gente conhecer e explorar esses dados aqui nesse momento. Fechado, cientista? Então, ó, vou clicar aqui para a gente importar esses pacotes. Acabamos de importar, agora o que a gente vai fazer? Vamos nos conectar com os dados, né? Então, eu vou jogar o HERT Data aqui dentro do nosso RID CSV. Por que RID CSV? Porque a gente está lidando com o arquivo CSV. Tem outras funcionalidades aqui dentro do Pandas, Eduardo? Tem, lembra? RID SAS, RID R, RID JSON. Não, tem de tudo, cara. O Pandas realmente é muito doido. Inclusive, ó, lembra que a gente está criando aqui uma importação e a gente está usando o Pandas aqui? Esse PD é o Pandas. O NPO é o NumPy. O SNS é o Ciborg. E o PLT é o Matchplot. Tá bom? Então, beleza. Aqui eu vou importar. E aqui embaixo eu já vou visualizar as cinco primeiras, os cinco primeiros pacientes, beleza? Top cinco pacientes aqui. Os primeiros pacientes da linha. Tá bom? Para a gente já conhecer esse dataset aqui. Então, bora dar um dataset atributos aqui. Então, olha só o que a gente tem aqui, cientista. Nós temos o paciente zero, paciente um, dois e assim sucessivamente. Estamos olhando somente os top cinco pacientes agora, nesse exato momento. Nós temos aqui idade, as diversas idades. Tá aqui o sexo. Tem aqui zero e um, né? Então, já transformamos uma variável que era categórica. CP. Tem aqui, ó. Traste BPS. Tem show. FBS. Hashtag. Cara, isso aqui tem uma porrada de coisa que a gente vai... Eu não decorei, é claro, mas são tudo medidas que são importantes para fazer previsão de doença cardíaca. Tá bom? Então, aqui tem a frequência cardíaca máxima. Tem o nível de colesterol. Tá bom? Isso aqui é o colesterol. Tem as... Enfim, deixa eu ver se eu lembro de mais algum aqui. Cara, eu não vou lembrar agora. Tem vários nomes aqui. Várias medidas, várias características que os médicos passaram para a gente. E aqui tem uma galera que, né? Às vezes acha que a gente vai precisar estudar medicina para resolver um problema de machine learning para os médicos, né? Para a área da saúde. Não, cara. O fato é que você vai precisar dominar bem o processo e vai precisar conhecer bem as variáveis. É claro, vai sim, cientista. Você vai ter que ter documentação e mais documentação sobre como que as variáveis estão dispostas aqui como fonte de dados para você, para você compreender as variáveis pela variável também. A última aqui, cientista, é o nosso target. O que é o target? É se essa galera aqui que está servindo para a gente aqui como base histórica de estudo para desenvolver, para treinar a nossa máquina preditiva, esse target significa que esse carinha aqui, ele teve a doença cardíaca. O 1 aqui significa para a gente aqui nesse caso que teve a doença cardíaca e o 0 é que não teve a doença cardíaca. Então, Eduardo, mas se eu já estou vendo aqui que teve ou não teve, o que é que eu vou prever, né? Você deve estar se perguntando porque eu também tinha essa pergunta e é muito normal nesse nível aqui que a gente está, nesse nível inicial aqui para compreender essa parada toda. E aí eu te respondo que é o seguinte, a gente está utilizando dados históricos para a gente treinar o nosso algoritmo e quando recebermos novos pacientes, a gente ter condições de fazer a predição se, dadas as características do novo paciente que vai entrar, o nosso paciente está mais para 1 ou para 0, ou seja, está mais para ter doença ou não ter doença. Bora dar uma olhada nas cinco últimas variáveis aqui. Então, a gente usa a função tail para olhar as últimas e head para olhar as primeiras, tá bom? São funções iniciais aqui do Python para a gente compreender. Nós estamos olhando aqui uma base histórica de 300 pacientes, mais ou menos. Aqui faz parte da documentação dos dados, né? O que tem em cada coisa aqui, né? É o domínio das variáveis, né? A gente sabe que o sexo, ó, 1 é homem, 0 é mulher. Então, esse aqui é resumidamente a descrição das variáveis que, cara, só aqui você precisa ter N cuidados aqui antes de desenvolver o seu trabalho, tá bom? Beleza. Aqui, a função shape é para você conhecer a shape do dataset. A gente já viu que tem 300 e poucas linhas, 14 colunas. Vamos visualizar aqui se existem valores ausentes. Dependendo aqui, a gente não ia poder entregar para o algoritmo uma base com valores faltantes, que a gente ia ter que fazer importação, né? Ou seja, substituir os valores. Aqui, nesse caso, a gente não vai precisar fazer esse trabalho, porque eu estou olhando aqui, ó, por meio da função isNull, ele traz para a gente aqui se tem algum caso dentro de cada uma das variáveis que é nulo. E, nesse caso, veio tudo zerado. Então, ó, estamos ok para o teste de Missing. Então, ó, não temos valores Missing, né? Fechou? Então, é isso que está escrito aqui. Bora dar uma olhada nos tipos dos dados, né? Então, ó, tudo numérico, né? Quando não é tudo inteiro, tem o old peak, que é float, né? É decimal. Então, as variáveis tudo numérica, não precisa fazer transformação nenhuma. Agora, a gente pode olhar as estatísticas, né? Por meio do describe, uma função vai trazer N informações aqui para a gente. Eu vou só dar uma invertida nessa parada aqui para a gente visualizar melhor. Isso aqui eu só fiz uma transposição para deixar o quê? A variável aqui desse lado e as medidas aqui, tá bom? Uma transposição mesmo, ó. Olha o T, né? Você vai fazer uma transposição e coloca o T. O Python é muito doido. Eu ia ter que definir uma classe aqui em Java para fazer uma transposição, porque é muito doido. Beleza? Então, ótimo. Aqui, cara, olha só como que a gente analisa isso aqui, né? Você vai precisar conhecer um pouco da estatística para analisar os dados, conhecer os dados. Então, está aqui um pedaço do que é essa estatística, né? É claro que a gente vê isso com muito mais profundidade, mas isso aqui está um pedaço do que é a estatística para cada um dos campos. Então, vamos olhar a idade aqui, ó. A gente está vendo que a base de dados, nós temos um valor máximo, né? Tem no máximo pessoas com 77 anos, mas, ó, a média é 54 anos. A média bem próxima da mediana, que é o percentil 50, né? É mais ou menos a mesma idade, 55 anos. Nós temos aqui que até 75% das pessoas têm, no máximo, 61 anos, né? Ou seja, 25% das pessoas só têm mais de 61 anos, tá bom? E assim você vai fazendo análise para você conhecer todas as variáveis, né? Olha só que louco aqui. Esse cara aqui que teve o colesterol, o nível de colesterol lá, ó, 564. Que louco, né? E o mínimo é 126. 564. Aí, e por aí vai. Você vai fazendo uma mini análise aqui dentro, é claro, de porte do conhecimento do que significa cada variável. E assim, sempre procurando fazer interrogações aqui dentro, tá bom? Nessa fase de estudo é muito importante que você, ao explorar os dados, você consiga conversar com a galera do negócio para ver se a gente não acaba trazendo outras variáveis que também seriam importantes, né? Imagina que você chega e fala aqui para um médico, né? Ó, cara, estou olhando aqui o nível de colesterol. Tem um cara lá que tem o colesterol 564. Ele vai falar assim, eita ferro, falar nisso, lembrei que tem uma coisa aqui que seria interessante para a gente fazer esse trabalho. Ó, quando a gente olha aqui a angina induzida, tal, tal, tal. Aí você fala, ah, beleza, angina induzida. Aí você vai e acaba colocando a angina induzida aqui também. E aí descobre que depois ela acaba sendo uma variável muito importante para a máquina preditiva, para o modelo, né? Então, assim, é uma fase muito importante, não subestima, tá bom? Então, o que a gente fez aqui, eu só estou dando um print. Ele fez uma contagem de uns, né? Ou seja, de pessoas que têm... Deixa eu colocar aqui, né? A contagem de pessoas que têm doença cardíaca, né? Pessoas com doença cardíaca e pessoas sem doença, tá bom? Pessoas sem doença. As pessoas sem doença. Então, a gente simplesmente... Um print que você está dando, né? É um print que você já coloca aqui o resultado para você não se confundir. E aqui o Value in Cauts é uma forma de você contar valores discretos, né? Uma forma fácil de você contar valores discretos. Beleza? Aqui, cara, a gente vai ver aqui também quantos valores únicos tem em cada uma das variáveis, tá bom? A gente vai ver aqui, ó. A gente, por meio dessa função Unique, a gente está pedindo para ele contar quantos domínios distintos tem em cada um dos campos. Isso pode ser uma informação importante também, né? A idade, você sabe que é discreta, mas sei lá, vai de 0 a 100. Mas aqui a gente sabe que só tem umas 40 e 40 idade. Sexo, tal, tal, tal. Isso aqui é para você ir conhecendo os limites do dataset também. Ótimo, vamos para frente. Aqui, bora dar uma olhada no mapa de correlação. E aqui a gente vai utilizar o Match Plot Lib. E esse mapa de correlação, de início, assim, cara, você pode tomar um susto, né? E olhar para ele. Mas existem técnicas para você avaliar esse mapa aqui e não ficar com medo, né? Falar assim, caraca, Eduardo, o que está acontecendo aqui? Eu vou dar uma explicação bem de leve aqui para você entender que é o seguinte. Aqui é uma forma de você olhar como que essas features, né? Essas variáveis, elas estão importando na outra, né? Como que ela se comporta com relação à outra, né? Então, aqui a gente pode fazer o seguinte exemplo, né? Quando a gente fala de mapa de correlação, eu estou olhando o comportamento dela com outra coisa, né? Dela correlacionada com outra coisa. Aqui nessa diagonal está 1. Por quê? Porque aqui eu estou olhando a idade correlacionada com ela mesma. Então, é 1, tá bom? Então, esse mapa todo aqui, ele vai dizer o seguinte, ó. Eu quero saber qual é a correlação da idade com essa medida aqui. Então, a única coisa que eu vou poder dizer para você é que, né? Quando uma vai para cima e outra vai para baixo, porque a correlação aqui é negativa, né? Aqui 0.4 negativa. Então, ó, opa, quanto mais aumenta a idade, mais diminui esse nível aqui de talaque. Ah, é que eu esqueci o que é esse negócio aqui. Mas vamos ver o colesterol aqui, ó. A idade aqui, o colesterol, né? É positivo, né? Tá dizendo o que para a gente aqui, ó? A idade e o colesterol é positiva e tá dizendo o seguinte, ó. Que à medida que o tempo passa, o colesterol aumenta. E é claro, aqui é só correlação, né? Não é causação, né? Não é que porque a idade vai aumentando, o colesterol vai aumentar. Eu só tô dizendo que há uma correlação positiva, beleza? É importante a gente ter essa diferenciação de interpretação também para que a gente não possa fazer extrapolações espúrias aí, tá bom? Beleza. O que mais, cara? Ó, bora... A gente viu aqui que não tem multicolinearidade. Multicolinearidade é um problema que enviesa a sua máquina preditiva, tá bom? Então, o que que... Me dá um exemplo aí, Eduardo, só para eu entender o que que tá falando aqui dessa multicolinearidade. É mais ou menos assim. Você tem aqui uma porrada de variáveis, né? A gente contou 14 variáveis. Aí imagina que tem duas variáveis que elas são tão correlacionadas uma com a outra que elas acabam entrando na máquina preditiva como se fosse duas coisas diferentes, mas, cara, elas estão praticamente dizendo a mesma coisa, né? Então, é a mesma coisa de você colocar aí, sei lá, o tempo em que a pessoa tá obesa em minutos e em horas. Pô, é a mesma coisa, é o tempo em que ela tá obesa, né? Se você tá contando em hora ou em minuto, é o tempo. Então, assim, é mais ou menos isso, tá bom? É só pra ficar claro, pra você entender como que seria um problema de multicolinearidade. Tranquilo, cientista? Então, aqui, o que a parada tá dizendo aqui pra gente? É que a gente não tem problema de multicolinearidade, beleza? Beleza? A CIDADE NO BRASIL